No último episódio... Mano, corre! Corre! Mano, corre! 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 Puta que pariu! Corre, mano! Corre! 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 Ai, caralho! Ai, a gente derrubou o porra da bota! Ai, corre! Corre! Mano, não sei se ela tá correndo, mãe! Corre! 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 E agora, a continuação. Oressanjo Brones, aquele Eurocista, trazendo de volta ao Witch House. Pois é, Brones. O Dexter, ele tá dando erro quando eu tento jogar Zelda. Então, me desculpa aí, até eu conseguir resolver esse problema. A gente não vai ter vídeo de Zelda. Bom, aqui é a única saída que tem agora. Então, não faço ideia. Claro que a gente ia morrer, mas a gente tinha que tentar, né? A gente nunca sabe. Então, vamos ver. Beleza. Essa alha está envenenada. Passe com... Sapatos sem cor. Não tem uns sapatos aqui, mas... Red shoes. Eles foram... Ah, pintados completamente de vermelho. Você me lembrou bem, a gente morre quando usa esses sapatos, mas... Ah, acho que a gente tem, então, que lavar eles ou alguma coisa assim. Sei lá. Hum! Hum, cheiro doce vem das barras. Ah, tá que a gente já entrou. Hum! Hum! Você fez, você fez. Ha, 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 ha. Ah, vai cagar, vai. Pera aí. Tem aquele negócio com água, né? Com os filhinhos do sapinho lá. Ah. Água limpa. Ah, lavar sapatos. Nossa, a gente matou agora os girinos. É, não basta matar o sapo, a gente tem que matar os girinos também. Foi isso. Ai, mano. Ah, 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 ai, ai. Mano, sério, sério. Ah. Ah. Ok. Ai, gato, e aí? Sério, mano. Sério. Ah, já tá usando eles. Ótimo. Vai, minha filha, corre. Ai, caralho, o que foi aquilo? Ah. Que? Ah, o que? Ah. Ok. Ok. Beleza. Beleza. Ok. Nada de se distrair. Vamos direto e reto. Ah, meu Deus do céu. Fala sério. Nossa, os sapatos se quebraram em peças. Ah, que lindo. E o que supostamente um amigo é? Ah, detesto quando eu faço essas perguntas em jogos de terror. Ler. Eu não ex-herra. Eu não matei... Eu não ex-herra. Provavelmente que eu, né? Porque ela me salvou da minha doença. Então eu fiz ela minha amiga. Ó, legal, né? Rosas artificiais para decoração. Será que não dá mais pra voltar? Ah! Não tem mais veneno. Que bom. Uh! Uh! Não faz mais nenhum efeito. Ok. Não tem nada dentro. Que isso? Uma boneca sem cabeça. Ah, que lindo. Vamos pegar então. Ah! Malditas baratas! Odeio baratas! Odeio baratas! O bonequinho sumiu. Ai, caralho. Detesto barata. Detesto barata. Ah, top left, top right, top left, bottom right. Ah! Ah! Não abre. Mano, onde é que eu vou conseguir esse... Nossa, mano. Bom, é uma boneca sem cabeça. Tinha um negócio de boneca lá atrás. Ah, deixa eu ver. Item. Ah lá, uma boneca sem cabeça e ela é roxa. Tinha um pedestal roxo, se eu não me engano, lá atrás. Ah, acho que é isso, né? Vamos lá, então. Vale a pena tentar. Não, a gente tem que achar a cabeça dela. Tá legal, onde essa porra pode ter ido parar. Deixa ele sangrar. Agora, aí que tá o problema. Onde a cabeça dessa boneca pode ter ido parar? É, acho que a gente vai ter que procurar. Ah, Brônios, não adiantou não. Eu não consegui achar pista nenhuma, então... É, usei cheat. Desculpa, usei. Eu não sei onde eu vou conseguir isso. Então, é... Eu acho que é das caveiras lá atrás. Deve ser. Porque não tem nenhuma outra pista, então, tipo... Deve ser o número de caveiras viradas pra esse lado. Ai, meu Deus, essa menina tá me... Coisas pra... Cuidar de pessoa doente. Pegar. Pegar uma... Valeu pela cabeça da boneca, mas precisava fazer isso. Ah, por que isso não me surpreende? Por que isso não me surpreende nem um pouquinho, né? Então, é o tanto de caveiras que estão viradas pro lado que tá pedindo aí. Então, vamos lá. Ah, mas essa menina odeia, gente. Um remédio para me matar. Ai, caralho. Ai, 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 ai Mano, sério, sério Nossa senhora Ai, 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 ai Cadê, aaa Cadê você gatinho Ai Tá, não tem ninguém aqui Ai caralho, ai caralho, ai caralho Foge, corre, corre, os olhos vão alcançar a gente Nossa, mano, nossa, nossa Olha só a situação Ai, ai, ai Tá, beleza Tá Valeu, tchau bonequinhos É, vamos descer no buraco A gente não tem muita escolha Onde a gente tá? Não tô enxergando nada Venha para o meu quarto Ah, não tô gostando Um vaso de flores Ah, gatinho Oh, nossa Agora fodeu, galera O gato morreu Ah Ah Que nojo Abre a porta Abre a porta Ai 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 Livro de mágica O diário da ruxa Minha doença Minha doença vai me matar Minha doença vai me matar Então Vou pegar o corpo dela para mim Vou viver no corpo dela Vou viver no corpo dela Está tudo bem, não é? Porque nós somos amigas Ela vai me dar o corpo dela Porque nós somos amigas Então Hoje Vamos brincar novamente Certo? Viola Ai, não Ai Ai, não Não, não Eu achei que a gente era amiga Não 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 Ai, meu Deus Beleza Vamos salvar a Bronis Ai Ai Ai, não 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 Vai embora Não 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 Corre 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 Viola Corre Ai 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 Não 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 Corre Corre Não 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 Sai Sai Não 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 Isso é justo Isso não é justo Não Ai Não Caralho Ai Puta que pariu Ai Cristo Tá Vamos de novo Viola Corre 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 Isso não é justo Ai Ai Sai Ai Caralho Sai Ai Puta que pariu Corre Viola Corre 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 como se não houvesse amanhã Nossa senhora Nossa Pera ai Que essa é Querida Viola Me desculpe por gritar com você ontem Tem uma velha lenda que diz que uma bruxa vive na floresta E rapta as crianças que se perdem lá E a casa da sua amiga é muito perto da floresta então Fiquei preocupado O nome da sua amiga é Ellen não é? Eu não Não liga se você vai na casa dela Mas apenas fique longe da floresta Espero ver você em casa logo Papai Mal sabe ele Tá beleza Desconfio que isso aqui é pra usar aqui Ah Vambora Sério Olha lá É o nosso pai Yay Viola Vai ser você Viola Você está bem? Você está machucada em algum lugar? Não Está de boa Obrigada Deus Você está atrasada Então te procurei pela floresta toda Estou bem Estou feliz que você está bem Vamos embora Porque está começando a chover Oh oh Ah não Vai embora Ah não Vai embora Para atrás Nossa Nossa Que tenso Mano Bom Bronis Eu acho que deve ter outro final Vou ver se eu consigo fazer E trazer para vocês Ok Obrigado por vocês Terem acompanhado Até agora Se vocês gostaram Do vídeo Dê aquele favorito Dê um joinha Que ajuda muito o vídeo Ajuda a gente a crescer E é isso Bronis Eu vou tentar Consertar os problemas Que a gente está tendo Com Alguns jogos E vou tentar trazer mais jogos Para vocês verem Ai ai Então É isso Bronis Muito obrigada Por ter assistido E bye bye Bronis 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 O Bronis E race Coro